Amor é só que eu te digo É Baianas, é Baianas O chão que o caixão não vamos rodar São terra de criança O centenário não se apagará É Baianas, é Baianas O chão que o caixão não vamos rodar São terra de criança O centenário não se apagará É Baianas, é Baianas E vê o brilho dessa raça Viva da casa A chama de te dar a poluição Oh, que seu coado de beleza Um congresso de nobreza Parece mexendo Revivendo caços da história E são vivos da memória Chega a dar seu vestido, vem Saraguá, os deuses da Bahia Deixe que volto, tem magia Chamou é nosso pai, é nosso bem Oh, sacie, oh, saciá Oh, sacie, manhambor, é Marambuá Oh, sacie, oh, sacie, ah, salve no meu pai, amor, é Marambuá Vai meu samba Vai meu samba, vai, meu samba, vai Leva a volta essa alegria Eu sou negro, sim, liberdade E por esse riado E por esse riado E na atual sociedade Lutamos pela igualdade Sempre conceitos sociais Linda Anastasia sem mortaça O novo símbolo da massa O novo símbolo da massa A beleza que me seduz Viremos Sem a boca e sem chivata Dar o bata nessa farsa É festa, é carnaval, eu sou feliz É baianas Ei, baianas O chão e o cachambu vão nos rodar Só que é bem de criança O centenário não se apagará É baianas Ei, baianas O chão e o cachambu vão nos rodar Só que é bem de criança O centenário não se apagará É bem simples Que me levou o mundo dessa raça Que tá na casa A chapa de caracol E santo árvores de beleza Um complexo de nobreza Que tá nocimento de novo Quem viveu no caso da história Está ouvindo a memória Chegará-se de Chico Lê Dava os deuses da Bahia Que se de novo tem a chinha Salve, champu! Chambu é nosso, vai nosso, vem O se ar O sassiê, maiambu, e maramó O sassiê, o sassiá Salve, maiambu, e maramó Vai, meu samba, vai meu samba Vai, meu samba, vai Tempo a dor traz alegria Eu sou negro sim Liberdade e poesia E... Na verdade Mostra a igualdade Segredo, aceito, social Disciplina Para sassiê, o samba